Me solta! Hora de alimentar os peixes! Me solta, por favor! Vamos, vai! Já chega! Ou você precisa de ajuda? Parece que eu não consigo escapar! Vamos, faça uma bala de canhão! Socorro! Alguém! Ei, eu não caí? Não acredito! Pega! Não se preocupe, amor! Neles não vão te machucar! Está claro? Sim, não mexe com ela! Obrigada pelo resgate! Tchau! Vocês todos vão para uma prisão subacótica! Minha tripulação! Onde vocês estão? Ops! Você não conseguiu! Mas como? O poder da justiça! Realmente tudo acabou? Ah! Onde eu estou? Então, eu não me afoguei? Toma! Eu estou saindo daqui! Então ele é um vampiro? Isso dá azar! Bem, ok! Por que estão todos fugindo? Acho que é hora de uma reforma séria! Hã? E se... Exatamente! Eu tenho uma ideia! Preciso de um backup! Ferramentas! Exatamente o que eu preciso! Agora eu posso começar! Não precisaremos disso ainda! Vamos ver o que tem dentro! Perfeito! Agora os buracos! Ei! Eu posso ver através de você! Parece bom! Agora estamos pintando! Minha prisão será a mais estilosa! Ótimo! Tudo o que precisamos é fazer uma moldura! Ah! Assim! Simplesmente ótimo! A moldura está pronta! O que está faltando? Ah! Eu já sei! Tron-tchik! As barras! É claro! Isso não é o bastante! Acho que a corda dará boas barras transversais! Elegante e inacessível! Como eu! Vamos checar! Parece ótimo! E aqui está uma lacuna! Ai! Eu esqueci da porta! Agora sim! Ah! Me deixa sair! Tenham medo, criminosos! Agora vocês não podem escapar! Hora de voltar ao trabalho! O que temos hoje? Ah! A coxa de serviço! Por favor! Socorro! Não acala a mamãe de novo! Vamos ao trabalho! Implore por misericórdia, povo! Ou vou transformar você em sopa! Vou te dar uma vantagem! Corre! Socorro! Se quiser, volte pra mamãe! Não entendi! Ele tá preso ou o quê? Bem, 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 bem! Estamos ofendendo as criaturas marinhas? Já chega! Você! Você sabe o que vai acontecer com você? Você vai se tornar meu troféu! Ah! Não! É uma armadilha! Ela me pegou! Que bom ser pega, né? Agora sinta-se como aquele polvo! Isso é pelo bullying! Isso é horrível! Agradeça! Ah! Betty! Deixe-me agradecer! Obrigada, amigo! Uau! Lindo castelo! É daí que vem todo barulho! Acho que vai atrasar nosso oficial legal! O que é isso? Uau! Por que tá aqui? Parece inofensivo! Ah! Eu tô sendo sugada! Deixe-me sair! Ai, você tão malvada! Deixa eu só chegar até você! Ai! Oi, pessoal! Por favor, curtam esse vídeo pra me salvar! Eu não consigo lidar com isso sozinha! Ah! Vocês são tão bons! Só mais um pouquinho! Ih! Empurra um pouco mais! Apenas mais algumas curtidas! Sim! Vocês conseguiram! Obrigada! Toca aqui! Somos uma super equipe! Você vai comigo! Ah! Eu mal consegui! Ah! Aqui fica aconchegante! O quê? Por que esse lixo tá aqui? Pare de poluir o oceano! Ok! Isso vai pra reciclagem! Isso também! Talvez haja algo valioso aqui! Ah! Para! É demais, Huggy! Prepare-se! Você vai estar coletando lixo durante toda a sua pena de prisão! Ah! Ah, é mesmo? Ok! Você quer atacar? Tente agora, carinha corajoso! Fique quieto ou... Já entendi! Não vou fazer isso de novo! Bom, menina! Me siga! Ai! Isso dói! Fique quieto! É hora de você ir pra cadeia! Ei! O quê? Eu limpei tudo! Muito bem! Agora você precisa de um tempo pra pensar no seu comportamento! Seu amante de lixo! O presente do povo veio a calhar! E não tente escapar! Que dia! Eu tô tão cansada! Espera! Não é uma boa hora pra dormir! Definitivamente não na frente de um prisioneiro! Assim está melhor! Estou de olho em você! Está suspeitamente quieto aqui! Ei, mãozinha! Ei! Me ajude, por favor! Ok! Eu tenho as chaves! Estou indo! E como você chegou lá? Obrigada, mãozinha! Essa sereia uma louca! Ah! Achei que ficaria preso aqui pra sempre! Ok! Hora de sair daqui! Vamos, mãozinha! Fique quieto! O que você tá fazendo? Eu sou um criminoso! Não vou sair de mãos vazias! Dá uma olhada! Isso é ouro! Obrigada pela lembrança, policial Betty! De nada, mãozinha! O quê? Pode ficar com a corrente! Combina com você! Não! Mãozinha! Opa! Você deu uma volta e já chega! Eu tava tão perto! Hã? Alguém precisa da minha ajuda! Por favor, venha! Mais rápido! Vá! Ah, sim! Você gosta disso, peixe? Uma onda sonora! Ah, não! Para! Úrsula? De novo, não! Para com isso! Você vai ter que lidar comigo! Desafio aceito, Betty! Você tem certeza? Ah, sim! Aqui está um presente pra você! E eu também posso fazer isso! Sua bolha é muito pior que a minha! Adeus! Isso é impossível! Deixa eu sair daqui! Ei! Vê, tá feito! Isso é tão cruel! Ok! Você venceu! Mas isso não é o fim! Ei! O tridente não é um brinquedo! Está claro! Ok! Eu desisto! Assim será melhor! Não se mova! Obrigada, Betty! Você me salvou! Posso te recompensar? O quê? Uma recompensa? Aham! Aí está! Você gostou? Então, drum check! Ei! O que está acontecendo? Ah! Tantos peixes! Interessante! Se cuida, sereia! Eu disse pra você não se mexer! Você está ouvindo? Agora essa é a sua nova casa, Úrsula! Ela não percebeu! Acha que não ficarei aqui por muito tempo! O que é isso? Pare! Úrsula? Deixe-me tentar adivinhar de novo! Pare de fazer palhaçadas! Aí! Vamos começar a terapia de trabalho! Estou esperando uma luminária de chão sua! O quê? Eu tenho que superar isso! Mas como? Vou ter que dar um jeito! Primeiro eu vou estender a argila! Ótimo! Então isso é um estêncil? Drum check! Bem melhor! Anexo desenho e recorte! Parece legal! Hum! Isso é estranho! Mas vai servir! Agora vamos mudar a escama! Vamos pintar de rosa! Que cheiro! Uau! Funcionou! Olá, gracinha! E agora? Drum check! Voilá! E a luminária de chão está pronta! Perfeita! E ainda mais linda de perto! Que textura! E aquele brilho! Essa é a Betty? Acho que é hora de um encontro! Eggman? O que você está fazendo aqui? O que você precisa? O bebê e eu estamos com saudades! Ele quer tanto ver você! Povo malvado? Espere por mim! Ah! Úrsula! Ei! Eu te avisei! Não, não, oficial! Que mentiroso! Minha rainha! Por quê? Você pode diminuir o volume? Ei! Tão rápido! Ok! Acabou o tempo! Saia! Seguração! Boa sorte, Úrsula! Tudo bem! Obrigada, oficial! Eu tenho que ir! Eles são tão estranhos! Parece que essa é minha nova chance! E daí, polvo? Você está pronto? Nós enganamos! Agora vamos passar para a segunda fase! Entendido? Sim! Ah! Eu peguei! O que é isso? Não vou perder essa pescaria! Mas não consigo pegar com isso! Assim é melhor! E aqui está ele! Ei! Me pegue se puder! Ei! Você não pode fugir de mim! Ah! Sim! Funcionou! Meu elevador para a liberdade! Para cima! Ei! O que é isso? Afogar? Tchau! Você não pode fugir! Cadê? É o errado! Pare! Não vou deixar assim! Ah! Úrsula! Hã? Por favor, me salve! É minha responsabilidade! O príncipe precisa de mim! A placa era aqui! Oh, não! Aqui está ele! Abra! Príncipe! Você está bem? Seja paciente! A ajuda está aqui! Que pesado! Como isso aconteceu? Eu tenho que verificar! Não consigo ouvir os batimentos cardíacos! Ok! É hora de medidas drásticas! Vamos! Não ajudou! O quê? Obrigado! Betty! Você é um milagre! Que cara lindo! Posso tirar uma foto? Claro! Estou pronto! Eu também! Ei! Talvez você possa posar? Algo mais heróico? Ai, é que eu sou tímido! Pegue isso! Ah, sim! Está perfeito! Ufa! Tchau! Ei! Onde você está indo? Oh! Esse anel é para mim? Então estamos noivos? Estarei esperando nos encontrarmos! Muah! Vou valorizá-lo para sempre! Cadê o tridente? Tronchic! No jardim do nosso amor nunca murchará! Você estará para sempre no meu coração! Quando nos veremos! Eu tenho uma ideia! Ok! Esse é o lugar! Ah! Roupas legais! Mas preciso de uma especial! Essa parece boa! Acho que ele vai adorar! Já chega! Estou indo, querido! Me sinto uma princesa! Espere! Que barulho é esse? Sentiu minha falta? Ah, não! Orzula, não! Você não vai sair! Como ela fez isso? Eu estou em perigo! Onde você está se escondendo, Betty? Os lasers vão te encontrar! Hahaha! Arma superaquecida! Está quente! Ai, finalmente! Acho que é a minha vez de agir! Hora de esfriar! Toma! Oh, não! Gosto mais de você assim! Que assim seja! Não vou te dar uma multa por jogar lixo! Está no papo! Meu cabelo está bem? Preciso estar perfeita para quando o príncipe me ver! Você está aberta? Uau! Você parece ótima! Que linda! Obrigada! Você também está linda! Isso é para você! Que fofo! Espera um segundo! A criança está em perigo! Não é a hora certa! Espere por mim! Eu voltarei! Promete? Ah! Betty! Para com isso! O que está acontecendo? Uau! Oi, amor! Feliz aniversário! Quero te dar a casa dos seus sonhos! Legal! Estou dentro! Então me siga, querida! Nosso reino subaquático é o melhor lugar para construir! Olha só! Trum, trick! Podemos começar a construir! Espera aí! Ei! Eu vou ter meu próprio castelo! Será a casa mais bonita do oceano? Ufa! Não é tão fácil! Ok! Eu consegui! Ah! Você pintou as mãos ao invés das paredes? Encontra um lugar para lavar o rosto! E eu ajudo! Vamos secar a tinta! Oi! Acho que eu exagerei! E você mandou bem! Agora vamos montar o esquadro! Pronto! Qual o próximo? Acho que é hora de passar para as torres! Perfeito! Vamos preparar os materiais! Posso ajudar? Claro, querida! Agora vai em frente! E cuidado com os dedos! Hum... O que é melhor? Eu vou tentar isso! Ok! Eu superestimei os talentos dela! E aqui estão as torres! Uau! Quando você fez tudo isso? Ok! Estou realmente tirando as minhas palavras! Oi! Não fique sob a flecha! Trum, trick! Pronto! E as decorações? Eu não quero que você caia! Estou aqui! Pode me dar a concha? O quê? Não consigo te alcançar! Concha estúpida! Alguém está cansado de viver? Você quer brigar? Ei! O que você está fazendo aqui? Foi sem querer! Desculpa! Me deixe em paz! Talvez você queira algumas guloseimas? Era com isso que você tinha que começar! Delícia! Oh! Sim! Uma delicadeza! Agora somos amigos! E o que eu esqueci? Ei! Vai pegar ou não? Minha cauda ficou dormente! Queremos decorar as torres! Ah! Entendi! Eu tenho algo mais interessante! Ei, sereia! Pegue! Uau! Exatamente o que precisamos! Vamos pegar o comprimento que queremos! E claro, as conchas! Somos uma super equipe! Ela desapareceu no meio do aniversário dela! Procurei em todos os cantos! Ok, senhora! Eu vou encontrá-la! Muitas crianças desapareceram em um dia! E pelo que eles são pagos? Espera um minuto! Parece que é ela! Abra a sela! É ela! Abra! Entre! Querida? Quem você chamou de querida? Ah! Ah! Não é ruim! Querida, venha até mim! Que tal um par de janelas? Sim! Precisamos de janelas! Ok! Então podemos cortar o esquadro! Posso? Uhul! É tão legal! É simples! O mais importante é não se queimar! E seguir o contorno! Eu sou ótima! Pronto! Simplesmente perfeito! Agora vamos pintar! No meu reino teremos vigias como um submarino! Ah! Eu sou uma construtora nata! Uau! Tão bonito! Posso ajudar com a decoração? Tudo bem! Eu também estou dentro! Agora a sua janela vai parecer uma boia salva-vidas! É tão legal! Vamos tentar? Exatamente o que precisamos! Gostei muito! Alô? E aqui estão as cortinas! Esquecemos de alguma coisa? Ainda falta uma janela! Ei! Preciso de ajuda? Especialmente porque eu estou com tanta fome! Nós realmente precisávamos disso! Talvez você deva usar uma serra? Hum! Interessante! Eu não tentei isso ainda! Ele está falando sério? Que ajudante legal! Ei, caranguejo! Não estrague a ferramenta! O profissional fará o trabalho! Assim é melhor! Tadá! Espera aí! Nossa! Isso é poderoso! Cuidado! É do meu pai! Ótimo! Eu tredente estação e salvo! Bulhas! Não podemos relaxar! Ainda temos muito o que fazer! Um dia de beleza? Do que você está falando? Ah, entendi! Vamos lá! Você deveria ter escovado essa calda há muito tempo! Adeus, escamas velhas! Uau! Tão lindo! Eu também posso ajudar! Olha! Pronta? Legal! Eu tenho uma ideia! Espera aí! Uau! E agora é um dia de beleza para as paredes! Opa! Desculpa! Não vou te incomodar! Isso é ainda mais legal do que uma lata de spray! E eu ia jogar fora! É tão bonito! Eu trouxe os brinquedos! Onde eu os coloco? Hum... Não pensei nisso! Mas... Eu tenho uma ótima ideia! Espera um segundo! Hum... O que ela está aprontando? Pronto! Eles vão ter uma prateleira para peixes! Onde vamos pendurar? É isso! Na verdade, não! Ah! Temos mais peixes para pescar! Não! Não temos! Uau! Eu estou dentro! Trum... Tchik! Vamos sair daqui! Funcionou? Eu não ouvi a explosão! Tampos ouvidos! O que tem? Acredita! Você vai ver! O quê? Ah! Ah! Cuidado! Onde ela foi? Me dê um sinal! Oh! O que é isso? Não me lembro de ter deixado isso aqui! Espera um segundo! Ah, não! É a maquiagem! Acho que chega! Uhul! Espero que seja isso! Você viu essa garota? Qualquer um! Ajuda! Ah! Senhora! Você a viu? Não me lembro! Onde você está, irmã? Ai, pessoal! Escreva aqui embaixo nos comentários! Você sabe onde está a minha irmã agora! Ok! Vou deixar aqui! Não! Você não vai! É ilegal! Do que você está falando? Ok! Eu vou por em outro lugar! Posso pelo menos colar? Eca! Não! É proibido! Está claro! Que lei é essa? Você não vai esquecer assim! Ha! Eu não vou fazer isso de novo! Estou orgulhoso de você, senhora! Definitivamente não vou agora! O que são esses? Acho que está vindo daqui! Ei! É tão apetitoso! Querida! Onde você está? Não há bebê e nem mesa! Eu posso consertar isso! Espero que ele não perceba! Lavando, lavando as costas! Ai! Eu não consigo alcançar! O que tem de raro com essas garras? Ah! Acho que entendi! Eu definitivamente vou alcançar dessa forma! Feito! Eu sou um gênio! Lavando, lavando! Acho que essa é a minha chance! Ótimo! Quanto tempo ele vai estar lavando? Pronto? Trontinho! Exatamente o que precisamos! Perfeito! Vamos adicionar um braço! E uma perna! A mesa deve ficar em cima de alguma coisa! Simplesmente perfeito! Querida! Docinho! Você tem? Cadê meu... Ah! Legal! É ainda mais conveniente! Lavando, lavando minhas costas! Ai, que alívio! Ah! Um pouco mais! Temos as almofadas? Vamos agora! Trum, drink! Ótimo! Tá tudo no lugar agora! Ótimo trabalho! Você também foi muito bem! Olha só! Ainda falta uma coisa! Nos lustres! Vamos fazer um lindo lustre de água-viva! Adicione um pouco de tule! Fixe! Vai ficar muito bonito! Não tenha dúvidas! Vamos colocar as pérolas e... Sim! Tem táculos de pano! Me ajuda! Assim! Pronto! Nossa, você é um gênio! Não é fofo? Assim como eu! Espera! Não! Um canto vazio! Espera por mim! Algas marinhas podem consertar isso facilmente! Mas não é suficiente! Isso é melhor do que qualquer batata frita! Ai, elas perceberam! Tudo bem! Eu tenho outra ideia! Isso vai funcionar também! Trum, trick! Que beleza! Nós temos o castelo mais bonito! Você é a melhor sereia! Vamos verificar o plano! Agora podemos passar para a fachada! Como poderemos esquecer? Essa é a parte mais importante! Vamos cuidar disso! Vamos! A magia vai nos ajudar! Trum, trick! E aqui está a parede da frente! Você gostou? Cuidado! Não vou incomodar! Você ainda não viu nada? Tudo bem! Aqui vai! Tudo deve estar fixo! Não queremos que o muro caia? Uau! Parece bom! Tridente! Essa é a sua vez de trabalhar! Vamos fazer o esboço primeiro! A seguir, vamos fazer os furinhos para tirar o excesso! Como você faz? É simples! Abaixe o portão! Exatamente o que precisamos! Como tirar? Espera! Podemos usar como decoração! Que tal adicionar algumas algas? Este será o nosso jardim subaquático! Lindo, né? E um pouco de fertilizante! Nossa! Você é mágica! O que mais podemos fazer? Acho que posso decorar nosso jardim também! Assim! Todo mundo adora Coca-Cola! Espero que também amem algas vivas! Tron Drake! Uau! Saio ainda melhor! Incrível! Isso é pra mim! Eu mereço! Eu trouxe algo! Acho que você vai precisar! O quê? Eu não posso acreditar nos meus olhos! Um tridente desacompanhado? Agora vou me tornar onipotente! Ah, sim! Tron Drake! Calma, mozinho! Espero que funcione! Vamos! Abaixe-se! Eu queria ir pescar por tanto tempo! Onde está a isca? Não faça perguntas estúpidas! Espero que dê tudo certo! Imersão total! Estamos pegando um peixe gato ou uma carpa? É, não importa! Fique bem aqui! O que é isso? Uma nova decoração? Não parece! Uh, é triturador de lixo! Leve embora! Muito obrigado! Uau! Tem um tubarão inteiro! Puxa pra fora! Mais rápido! Peguei! Você é simplesmente insuportável! Desculpe, mas combina com você! Muito tempo atrás! Em uma galáxia muito, muito de instante! Onde não havia... O que é isso? Acho que é hora de trabalhar! Ok, amor! Eu tenho que ir! Ei, amor! Oi! Olha só aquela perdedora! Ei, para com isso! A rainha dos perdedores! Por que você está fazendo isso? Para com isso agora! Quem é a próxima? Vamos sair daqui! Assim é melhor! Minha heroína! Me desculpe, amor! Acho que é seu! Vem comigo! Trum, tchic! Bem-vinda! Ah, nós temos entregas! Espero que não sejam contas! Uau! O quê? Você me adotou? Obrigada! Legal, né? E já sei o que vamos fazer hoje! Você quer ser uma sereia, certo? Eu sei como te ajudar! Transformações são a minha xícara de chá! Eu sou totalmente a favor! Oh, não! Bebê, você não tem respirado esse tempo todo? Espera! Encontrei! Por que você está calada como um peixe? Você pode respirar agora! Obrigada! Espera um segundo! Quem está aí? Oi, Betty! Eu te ouvi e resolvi ajudar! Você chegou bem na hora! Vamos ao que interessa! Querida, prenda a respiração! Você não vai precisar disso em breve! Toda sereia tem guelras! E agora você também! Respire! Uou! Vamos começar com a nossa transformação! Espera! Alguém me mandou um vídeo! Que peixe estúpido! O quê? Bem, 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 bem! E agora quem é burro? Oh! Ah! Ninguém! Apague seu comentário! Oh, não! Como ela me encontrou! Ai, por favor, não me machuque! Foi só uma piada! Socorro! Ufa! Foi por pouco! Ah, não! Ela está me seguindo! Você não pode se esconder de mim! Ah! Socorro! O que você está fazendo? É tão difícil dar a descarga aqui ou o quê? Ufa! Achei que ela não queria ir embora! Betty, eu quero um bom penteado! Olha! Está na lista também! Claro, querida! Sente-se! Meu amigo tem garras de ouro! Tenho um novo cliente! Alguém quer se tornar uma sereia? Sim, claro! Acha que vão se dar bem? Então confie em mim! Vai ficar ótimo! Trabalhei com Ariel e até com Poseidon! Quais penteados são populares no reino? Caranguejo! Você pode fazer esse? Claro, amor! Sem problemas! O que é isso? Ah! Vocês terminaram? Realmente combina com você! Muito melhor do que eu estava! Eu não pareço mais uma nerd! Em breve você não vai mais me reconhecer! Sim? Querida! Apenas não se mexa! Como isso aconteceu? Estou confiscando sua filha! Ela vem comigo! Gente! Me ajudem a libertar minha filha! Curtam esse vídeo e as redes vão se romper! Mais rápido! Estou implorando! Isso... Isso é impossível! Muito obrigada! Você salvaram a minha filha! Mamãe, estamos juntas de novo! Você não vai ser safado! Estou declarando uma caçada para aquela garota! Ah! Esse é o álbum da minha mãe! Vamos ver o que tem lá! Só as sereias! Mamãe vai ficar feliz se eu fizer uma colagem para ela! Ufa! E é isso! Ela está vindo! Ah não! Que pesadelo! Meus colegas de escola! Quem fez isso para você? Quem é aquele ladrão de cauda? Quem fez... Espera um pouco! Tudo bem! Eu tenho uma ideia! Caudas, pérolas... Espuma e faixas de cabelo! Um pouco de imaginação e alguns moldes! Se você combinar tudo isso... Poderá obter algo muito bonito! Trum! Trick! E a foto do mar está pronta! Tão bom! Querida, você está aí? Tenho uma surpresa para você! Experimente! Uau! Agora eu tenho ondas de verdade no meu cabelo! Obrigada! Ficou ótimo! E de onde essa garota tira tanta energia? Isso é impossível! Naná! Ah! Vem aqui! Estou indo, mamãe! Opa! Ei! Você não pode fazer isso! O que mais eu poderia fazer? Brinca comigo! Tudo bem! Você quer jogar hockey? Podemos fazer isso! E já temos os palitos! Vamos apenas colorir? Quanto mais cores, melhor! Que beleza! Aqui, pegue! Vamos fazer uma pista de patinação para o jogo! Despeje um pouco de água aqui! E adicione o centro e o portão! Trum! Trick! Está congelado! Nós podemos começar! Vamos cruzar as varas, querida! Prepare-se para a derrota! Eu não vou desistir! Ah! Tome isso! Não pensei que seria tão divertido! Se você se aqueceu, então vamos em frente! Não haverá misericórdia! Ah não, meu olho! Você é como o Terminator! De onde você tirou isso? Relaxa, querida! Vai embora! Ela deve estar tendo um pesadelo! Ei, vai embora! Não tenha medo! Está tudo bem! Estou aqui! Gente, vocês têm sonhos assustadores? Escrevam aqui embaixo nos comentários! Você gostou do nosso novo vídeo? Então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações! Te vejo no próximo! Tchau! 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 Tchau!